Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Pereira, sou corretor de imóveis, faço parte da empresa Casa Nova Soluções Imobiliárias e quero apresentar para vocês um grande empreendimento. Quero apresentar para vocês esse grande empreendimento, a Fazenda Canaã, no sítio Cacimbinha, município de Monteiro, a 10 quilômetros do centro urbano, um grande empreendimento rural, uma área única, uma das mais belas estruturas da Paraíba, casa-sede com alto padrão de construção, com requinte de qualidade e bom gosto, uma estrutura com muito conforto, com ar rosto, porém, uma estrutura impecável. A área de um hotel-fazenda pronto, além disso, com outras duas estruturas de apoio para residência, área de lazer, piscina, além de toda essa área de conforto e lazer, ainda é um grande empreendimento, uma área com 250 hectares, um empreendimento rural, uma fazenda...